Meus irmãos, sempre que começa um novo ano, é um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa em nossas vidas. E é o momento exatamente de fazer uma reflexão, de olhar para trás, não na virada do ano, porque na virada do ano tem mais do que curtir, agradecer por estar vivo, por estar com saúde, por ter força para continuar lutando. Estar na virada não é hora de fazer flashback de nada, mas passado a euforia, passado o momento, aí sim, é a hora de nós olharmos para trás, tudo o que fizemos nesse ano que deixamos de fazer, tudo o que não deu bom resultado, o que deu bom resultado, fazer uma filtragem disso e procurar não repetir as mesmas coisas que deram resultados ruins no ano que passou. Como eu sempre falo, temos que mudar a forma de fazer as coisas sem medo de mudanças. As mudanças são essenciais, são necessárias, fazem parte de qualquer processo evolutivo. Então, principalmente é isso, não é não repetir o que a gente fez no ano passado que deu errado. Se deu errado lá, você repetir, vai dar errado aqui de novo. Então, não tenhamos medo de mudar, façam essa análise, façam uma análise interior com calma, com tranquilidade, com consciência e vamos para um novo ano, para um ano melhor, com certeza.